Olá a todos os telespectadores do Telejúnior. Hoje é dia da criança e como não poderia deixar de ser, viemos até aqui à escola primária 3 de fevereiro para saber das crianças como é que estão a passar este dia. Dia de muita alegria, muita animação. Um dia em que todas as crianças devem sim se juntar para acumular o seu dia. Vamos ver como é que decorreu a festa aqui na escola primária 3 de fevereiro. Vamos! Dia é o dia, dia é o dia, dia é o dia das crianças. Dança, música, pintura e muito mais. Foi o que a escola primária 3 de fevereiro preparou para este grandioso dia que deve ser celebrado por todas as crianças. Algumas delas entrevistadas pela nossa equipe de reportagem mostraram-se bastante satisfeitas por poder comemorar o seu dia. Passei muito bem porque também ganhei um dos prêmios da BIC. O que é que tu ganhaste? Ainda não vi porque a diretora disse para pôr-me na secretaria para os colegas não nos arrancarem e perdermos. E quando chega dia 1 de junho, tu sabes que amanhã vai ser o dia 1 de junho, o que é que tu mais gostas? Eu gosto mais das conversas que eu tenho com as minhas colegas. Nós divertimos muito, dançamos, brincamos, conversamos. Aí nós saímos para fora para desejar feliz 1 de junho a outras crianças. Hoje é um dia muito feliz. E como é que tu estás a passar este dia? Estou a passar bem. E o que é que tu até agora já fizeste com as tuas amiguinhas? Brinquei e fui ler e depois fui comer. Só para saber. E o que é que vocês estão a fazer? Estão a brincar, cantar, muito mais. E o que é que a escola primária 3 de fevereiro preparou em especial para este dia? Preparou uma festa, falando às crianças, da 3 de fevereiro. O professor da escola contou-nos como foi organizar esta festa. Preparamos festas a nível de turmas, pequenas atividades como cultura. E o que é que você está a fazer?